Olá pessoal, hoje, ou no vídeo de hoje, vou falar sobre os livros que tenho nas minhas estantes da época vitoriana. Ora, primeiro, a coisa mais importante talvez seja definir o que é livros da época vitoriana. Livros da época vitoriana foram livros que foram publicados durante o reinado da Rainha Vitória, que foi um dos maiores reinados em Inglaterra. Portanto, um livro da época vitoriana é um livro que foi publicado durante a vida da Rainha Vitória, que eu, entretanto, vou deixar as datas aqui no ecrã porque eu não as sei de claro, e que tenha sido escrito por um autor ou autora inglês, escocês, irlandês ou de outro, eu penso que se possa contar outros autores que vivessem em países que fizessem parte da Commonwealth. A Commonwealth era, por exemplo, países que faziam parte do Império Inglês. Índia, entre outros países que eu agora não me recordo o nome, mas existem vários. A Índia era apenas um deles. Portanto, é isso que eu vos vou mostrar. Obviamente que uma parte deles eu não li, mas também gostava, se calhar, de falar em alguns casos porque é que eu tenho este livro, porque é que eu decidi comprar este livro. Antes de mostrar cada livro um a um, queria mostrar-vos, assim, todos arrumadinhos na estante. Portanto, nesta secção da minha estante tenho todos os livros, ou todos os autores, da época vitoriana. Talvez existam outros autores e perdidos por outras partes da estante que também tenham obra publicada nessa época, mas estes são livros que eu tenho 90% da certeza que são do período, ou que foram publicados no período do Pedro Vitoriano. Eu vou mostrar-vos um e por autores. Vou começar por um autor que eu apenas li um conto e que, entretanto, já tem quatro livros nas minhas estantes e que ainda não li. Mas é um autor que eu já ouvi boas coisas, acredito, boas coisas sobre ele e que, de certa maneira, me deixa com imensa vontade de o ler. E pode ser que até o final do ano ainda pegue ou num destes livros ou... porque eu tenho aqui um livro de contos, portanto pode ser que também seja o de contos. Talvez um dos mais conhecidos deste autor é a Tess of Uberville, e o autor é o Thomas Hardy, porque ainda não tinha dito qual era o autor. Tenho também o Jude, de Obscure. Só ouvi boas recomendações sobre este livro. Não creio que seja o primeiro livro que eu quero ler do autor, por acaso. E um outro livro que também é muito falado do autor é o Far From The Madding Crown. Eu penso que este seja sobre uma pequena cidade. A parte destes livros do Thomas Hardy são um pouco dramáticos e falam sobre costumes e maneiras de estar. E este é o livro de contos, The Distracted Preacher and Other Tales. E provavelmente vai ser por aqui que eu vou começar. Como eu estava a dizer, eu li... eu penso que foi num dos meus livros de contos góticos, que li o ano passado, que li um conto deste autor e gostei imenso de escrever. E na altura eu já tinha pelo menos um ou dois livros do autor. Mas pronto. Se já leram algum destes livros? Qual é que acham? Qual é que me recomendam começar? Por onde me recomendam começar? Eu hoje não estou a conseguir falar, como deve ser. Ou se nunca leram, têm alguma curiosidade, já ouviram falar sobre ele? Depois, a próxima autora eu tenho apenas dois livros, mas eu ando a namorar o resto da bibliografia desta autora. A autora é a Elizabeth Gaskell e o único que eu li dela foi este livro, que é um livro de contos, Tales of Mystery and the Macabre. A capa não tem nada a ver com nada, mesmo nada. Eu gostei imenso destes contos. E depois talvez o livro mais conhecido da autora seja o Norte e Sul. Aliás, quase estes livros todos que eu tenho são quase todos em inglês, mas eu penso que existam coisas em português, eu vou procurar. E na descrição deixo os nomes dos livros em inglês, portanto, ou no original que eu tenho. e deixo, se existirem português, deixo quais as versões que existem. Norte e Sul. Eu penso que existe uma versão pela Relógio d'água. E eu quero muito desta autora, quero o Mary Barton, que esse fala sobre... Eu não sei se é esse que fala sobre a vida mineira ou se fala sobre a vida nas fábricas durante a Revolução Industrial. que é uma época que eu acho bastante fascinante, especialmente em Inglaterra. Porque a grande força da Revolução Industrial foi em Inglaterra. Porque se formos falar sobre a Revolução Industrial em Portugal, então é muito mais tardia. Mas é uma época que eu acho muito interessante e este eu não sei muitas coisas sobre ele. mas os outros livros da Elizabeth Gaskell normalmente borram pequenas cidades ou como é que os novos desenvolvimentos na sociedade estavam a afetar as pessoas à volta. E são, obviamente, mais uma vez, são obras que falam sobre as mudanças sociais e criticam ou não. É parte da crítica, eu acho que também depende do leitor. Depois, uma recente aquisição, que eu não sei quando é que vai ler, mas eu queria ter nos instantes. É o Middlemarch, da George Eliot. A George Eliot. Isto não é o nome dela. Eu não sei qual é o nome, por acaso. Devia ter... Devia ter visto qual é que era o nome da senhora. Portanto, a senhora teve que escrever com o nome... Para ser publicada, teve que escrever com o nome de homem. Isso era muito recorrente ainda na época Vitoriana. E... Eu sei que este é um dos livros... Um dos clássicos muito aclamados. Mas é daqueles que eu não sei nada sobre ele. E foi o meu primeiro, o Penguin English Library. No vinho em folha. E tem um grande defeito. Isto é tudo papel. Portanto, este livro, quando eu começar a ler... O que vale é que ele é um bocado floppy. Portanto, não há problema. Mas quando eu começar a ler, ele vai ficar todo marcado. E se eu deixar cair um pingo de umidade nesta capa, ela vai ficar toda estragada. O que não é cool. Mas tem uma vantagem, que é... A textura do papel é espetacular. Depois de mais um calhamaço. Este foi uma recomendação da... Elisa Amuda Geek. Que é o Vanity Fair, do Taquiri. E eu acho que vou gostar bastante deste livro. Mas ainda não tive coragem de ler. O livro é assim... É gigante. E este, por acaso, está a precisar de ser limpo. Aqui atrás tem umas manchas esquisitas. Eu não limpei o livro antes de arrumar. Se calhar não. Mais uma vez, eu penso que seja um livro que tenha algum humor e que critica os costumes. Eu gosto muito disso. Um autor que eu li pela primeira vez este ano. O Wilkie Collins, The Woman in White. Este, eu devia fazer uma review, mas não sei se ainda vou fazer. Este livro é um mistério. E... Está muito bem escrito. Isto se fosse adaptado ou se fosse recontado hoje em dia, eu via quase como se... Podia ser contado como se fosse um thriller. E era brutal. Tem o defeito de ser incrivelmente lento. E... Como é que eu ia dizer? Quer dizer, isto não é um defeito. É um retrato da época. E... É contado por... Por várias personagens. Mas é contado de maneira escrita. Quase como se fosse... Há partes que é tipo diário. Há partes que é cartas. Há partes que é... Um registro para o caso de se fosse preciso ir a tribunal. Portanto... Há algumas partes que são escritas de uma maneira um pouco formal. Mas eu gostei bastante. Mesmo. E por isso mesmo depois fui comprar um outro livro do Wilkie Collins, que é o The Moonstone. Que... Eu penso que seja exatamente. Também é sobre um crime. É... Portanto... É... A Moonstone. Que é uma joia... É roubada. Uma joia... Indiana. Salvo erro. E... Pronto. Aliás, não é uma joia. É um diamante. Ainda é mais valioso. Mas... Evidentemente que não sei muito mais sobre o que quer que seja. E... Estou com... Imensa vontade. Este é o meu segundo livro da coleção. Penguin English Library. Estas capas não são giras. Mas este... O acabamento é diferente. Portanto... Se quiserem fazer esta coleção, tenham cuidado. A comprar. Porque esta aguenta-me. Esta é mais resistente do que a outra que eu vos mostrei. Quem é o autor vitoriano que escreveu tanto, tanto, tanto e que hoje em dia continua a ser lido e a ser considerado um clássico? O Sr. Charles Dickens. E há uns anos atrás eu decidi comprar várias obras do Dickens. Quantas é que já li? E vou na primeira. Porque por acaso é o livro que me falta aqui neste monte. Que é o Great Expectations. Que eu estou a ler. Obviamente que já li... Aliás, pode ser o primeiro que eu vos mostro. Se isto não quer ir tudo. O primeiro que eu li foi este. O Christmas Books. Mas eu só li meio livro. Isto são quatro contos. Eu li os dos primeiros e guardei os outros dois. Mas provavelmente para o próximo Natal. Depois, o que é que eu tenho mais dele? Eu fui procurar obras do autor que me chamavam a atenção. Mas a maior parte delas eu só as conheço pelo nome. E tenho uma vaga ideia. Ou nenhuma ideia sobre o que é que elas são. Por exemplo, o Great Expectations eu sei sobre o que é que é. Porque vi o último episódio da adaptação da BBC. Portanto, eu até sei para onde é que a história vai. Agora falta-me saber o resto. Mas depois, há livros como este. O Little Dotted. Que eu não sei nada. Mas eu penso que comprei uma parte deste Charles Dickens. Muito influenciada por uma das criadoras do Victober. Que eu acho que é a Katie. Eu deixo na descrição o nome dela. Ou deixo no ecrã também o nome dela. O nome do canal. Porque ela gosta imens de Charles Dickens. E ela até fez algumas leituras no canal dela. Algumas leituras de... Em que ela analisa capítulo, capítulo. E eu apesar de não ter ouvido. Porque o meu parte dos livros ainda não li. Fiquei com o polegar atrás da orelha. E este foi um dos livros que veio cá viver. Porque cá para casa, exatamente por causa disso. Depois um outro. Tale of Two Cities. Este. É mais porque eu li. Entre a cidade e as serras. Do... Como é que ele se chama? Do Eça de Queiroz. Foi o livro que eu li. No secundário. Eu não li os Maias. Porque na minha altura. Que já foi assim há bastante tempo. Havia a possibilidade de não se escolher os Maias. E poder-se escolher outro livro. E... Como na minha escola. Havia algumas turmas de artes. E algumas turmas de... De cursos mais técnicos. Os professores de português. Escolheram uma obra mais pequena. Supostamente mais fácil. Que foi Entre a cidade e as serras. Que se lê muito bem. Eu acabei por ler os Maias durante dois anos. Eu li uma parte... Uma metade durante... Um verão. E depois no verão seguinte terminei. Porque eu quis ler a obra. Mas... Eu não tive que ler para fazer o exame de português. Faz sentido? Pronto. E desde essa altura que eu tenho curiosidade em ler. Eu acho que foi o livro que inspirou. Que é... A história de duas cidades. Penso que esta seja sobre... Paris. Obviamente que Entre a cidade e as serras é sobre Paris. E uma aldeiazinha perdida no norte de Portugal. Mas eu acho que vai ser interessante fazer... Fazer a leitura deste livro e... Eu não estou a ver reler S de Queiroz, mas... Também seria interessante fazer uma releitura... Para comparar as duas... A construção das duas histórias. Depois. The Old Curiosity Shop. Este foi uma compra e uma escolha apenas pelo nome. E porque existe um livro de Stephen King que eu quero ler. Que é sobre uma loja que se chama Needful Things. E que eu vou ler em dezembro. Se quiserem juntar-se... Podem juntar. Basicamente é só isso. O próximo é Bleak House. E... Eu penso que este vai ser um livro muito sofrido. Com uma história... Muito dramática. Mas posso estar enganada porque... Isto sou eu a assumir coisas apenas pelo título e pela capa. E sim, mais um livro de Dickens que eu comprei apenas pelo título. Ainda não é o último. Hard Times. O título acho que vai explicar tudo, certo? David Copperfield. Porque quando se fala em Charles Dickens, fala-se neste livro também. Do qual eu não sei nada. Mas que... Penso que foi um dos poucos livros do Charles Dickens que a minha mãe leu e... Disse-me que tinha gostado. E então eu comprei o livro em inglês. Porque eu adoro histórias de fantasmas e tudo aquilo que seja contos. Tinha que ter um que se chama Best Ghost Stories. Este, por acaso, foi oferecido pela Cristina do canal Books and Beers. Outubro era um mês ótimo para ler, porque era uma maneira de juntar duas coisas num... Quer dizer, ler histórias de fantasmas e ler livros vitorianos. Mas eu não me lembrei disso. Por isso... Bananas. Do Dickens. Estava-me a esquecer. Do em português. Que basicamente é os contos que eu li em inglês. Estas edições do público. Sem jacket. Porque as jackets desapareceram já há muito tempo. E este livro tem o Natal do Sr. Scrooge e os Sinos do Ano Novo. Mas são interessantes. Eu gosto mais do... Da história do Scrooge do que os Sinos do Ano Novo. Depois, Irmãs Bronte. Eu tenho apenas três livros. Por acaso até são quatro, porque eu tenho um livro de poesia da... Da... Penso que é da Emily. Da Emily Bronte, que é The Night is Darkening Around Me. Este livro foi-me oferecido pela Sofia. Do novo canal. E também o blog. The Daily My Assis. Vou deixar o link na descrição. E... Da Emily Bronte tem também o Wuthering Heights. Ainda não li. Tentei ler o primeiro capítulo. Pfff... Peço desculpa pelo som, mas... Não. Não estava a funcionar para mim. Vai ficar para mais tarde. Depois tenho da Charlotte Bronte a Jane Eyre. Li. Gostei. Tirando o início da história que é uma seca. Mas tirando isso... É uma boa história. Eu acho que o Wuthering Heights... Eu acho que vou gostar mais do Wuthering Heights. Mas... O início também não me estava a segurar. Então eu... Passei à frente. E... Tenho também aqui... O Shirley. Da Charlotte Bronte. Do qual eu não sei nada. Este foi um livro... Que foi uma troca. Também. E este está em português. Escândalo. Eu basicamente não tenho livro em português. Não tenho nada de Anne Bronte. Devia mudar isso brevemente. Porque parece-me... Parece-me uma falha ter... Quatro livros das... Das manas Bronte e... E não ter nenhuma... Da terceira. Eis má. E por último. Este livro é que eu tenho dúvida. Porque o autor... Nasceu durante o período victoriano. Mas eu acho que este livro ainda foi publicado durante o período victoriano. Que é o Lord Jim. Do Joseph Conrad. Penso que o Coração das Trevas já é... Do período... Eduardino. O Rei Eduardo. Filho da Rinha Vitória. Também é uma época... É uma época transição também. Mas não é tão relevante como a época victoriana. Este também não sei. Não sei nada. Sobre ele. Espero que seja melhor que o Coração das Trevas. Porque... O Coração das Trevas soube-me pouco. Mas também a diferença é que o Coração das Trevas é assim... Uma coisinha pequenina de cento de tal páginas. E este... Tem quase 400. Portanto... Tem mais espaço para desenvolver. São alguns livros. Existem mais. Existem muitos autores que eu ainda não conheço. Por acaso... Há um... Do qual... Me está a fugir o nome. Mas que eu vou deixar aqui na descrição. Se vocês tiverem ali de alguma coisa... Digam. Eu penso que este... Que é qualquer coisa Trollope. Eu acho que não existe nada em português. O que até é normal. É normal que as coisas mais conhecidas como Charles Dickens sejam mais fáceis de encontrar do que propriamente autores mais desconhecidos. Eu acho que é um período interessante. Foi um período de bastantes transformações na vida... Na vida inglesa. O que me faz lembrar que eu deveria fazer um vídeo sobre diversidade. Porque é um tema extremamente relevante. Mas com o qual ele me faz cócegas no cérebro. Portanto, se quiserem um vídeo sobre... Diversidade. Digam-me nos comentários. Se já leram algum livro destes ou se conhecem outros autores vitorianos, digam-me nos comentários. Se também conhecerem livros que se passam na época vitoriana. E o Isis é uma secção muito, muito pequena. Tenho... Dois livros da Sarah Waters que eu penso que se passam os dois na época vitoriana. Pelo menos um deles passa-se, que eu tenho a certeza. O outro não tenho que tentar a certeza. E a Serpent Wax, que eu tenho a certeza que se passa nessa época. Eu acho que até existem muitos livros hoje em dia. Existem também alguns young adult, ou young adult, que se passam nessa época que às vezes têm coisas interessantes. Mas é algo que eu ainda não explorei porque ainda estou numa fase em que o que eu quero explorar é the real deal. Ou seja, as coisas que foram mesmo escritas na época. E, como podem ver, tenho muita coisa na estante ainda por ler. Por hoje é tudo e até o próximo vídeo.